Carnaval terminando, então eu vou gravar aqui dando umas dicas de perfume pós-carnaval, ou seja, perfume que você vai utilizar agora para o seu trabalho, beleza? Então, vou falar de alguns importados, alguns inspirados, e são dicas, né? E perfumes eu acho super legais para você utilizar. Então aqui eu tenho uma gaveta com alguns perfumes, sempre eu estou mudando, vocês já viram ela super cheia, depois tem uma outra dessa, tem essa parte que vai até lá no fundo, tem muita coisa, tem lá em cima também muita coisa, deixa eu ver, isso. E tem um armário com quatro partes lá, cheio de perfume também. Mas aqui é os que eu mais trabalho, que é o que está no dia a dia, né? Então, vamos lá. Ó, perfume, começar aqui com um da Asa, o All Fresh, inspirado no perfume de Hermes, o Terre de Hermes ou Givre. Gente, é um perfumaço, tá? Com abertura de cidra deliciosa e depois fica com aquela pegada do Terre de Hermes, tá? Deixa eu tirar aqui porque senão eu não vou conseguir colocar. Ó, o que eu colocaria também para você, hein, trabalhar o Armani Code Parfum, né? O inspirado no Armani Code Parfum, que é o Asa Code. Gente, para mim é um perfume top, até para o trabalho, porque apesar dele ter um pouco de similaridade com o Armani Code tradicional, né? O Parfum, ele é muito mais sóbrio, não é tão baladeiro, né? É um perfume, então, que você consegue utilizar muito o trabalho e vai ser rei dos elogios onde você estiver, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que seria legal. Ó, eu amo, amo, amo o do Salvage de Elixir para trabalhar, tá? Na Asa, lá. Aqui no caso aqui, ó, eu tenho o Exo, tá? Então, Exo, inspirado no Salvage de Elixir, que é um combo de especiarias, gente. O perfume amadeirado com esse combo de especiarias que é fora do comum, tá? É um perfumaço, acho que vale muito a pena. Se você quer ter um perfume um pouco mais formal, gente, o Royal Wood, que vai ter notas amadeiradas, muito confortáveis, tá? Apesar do nome Wood, né? Wood Royale, assim como o perfume tradicional, ó, o importado, pra mim o que mais destaca nele aqui é a nota de cedro, muito confortável. Perfume super chique. Eu acho que vale mais pra quem trabalha aí em trabalhos bem mais formais. Beleza, mano? Gente, aqui da Avelaneda, pro trabalho, eu acho que vale demais aqui, ó. O Oni. Oni é inspirado no Niu, de Cherjof. Tá? Oni, um perfumaço que tem abertura bem fresca aí do... Bergamota, né? Com Petgram, com um Meroli. Bem gostoso, acho que vale muito a pena. E se você tem uma pegada um pouco mais jovial e tal, o Eletro tem uma lavanda muito gostosa, muito confortável. É um perfumaço. O Eletro, então, é inspirado no perfume de Paco Rabanne, né? Aquele do robozinho. Então, eu acho que é um perfume super legal aí pra você utilizar pós-carnaval. Então, tá? Aqui do... A Sacrato, ó, temos o Double. O Double é inspirado no Tom Ford Wood Wood. É um perfume delicioso. Vamos ver se eu consigo pegá-lo aqui. Ó. Fazendo bagunça, né? Então, o Double é inspirado no Wood Wood de Tom Ford. Um perfume amadeirado também. Delicioso. Com uma nota de Wood muito gostosa. É... Amadeirado e com um leve charme. Um leve toque adocicado, tá? Um perfume que, claro, dá pra utilizar no trabalho. Desde que seja um ambiente um pouco mais climatizado. Eu amo, amo, amo esse perfume. É um dos meus perfumes favoritos. Eu sou do Tom Ford. É... E a similaridade aqui é gigantesca. Mas, se você quer um perfume mais fresco do trabalho. Stripped, né? Que eu acho que deve ser campeão de vendas ali da Sacrato. Stripped, ele é inspirado no Allure Omedation Blanche de Chanel. Abertura aí de um limão siciliano. Com a baunilha no meio. Uma base levemente amadeirada. Delicioso. Esse perfume aqui é perfeito. E vamos ver aqui. Gente, não tem como não falar, né? Pra mim, esse aqui é a obra-prima da Sacrato. Que, Fili... É um perfume esverdeado, só que muito confortável. Não é aqueles esverdeados de década de 70, 80, não. Tá? Um esverdeado muito confortável, muito gostoso. Gente, perfume delicioso. Pra mim, isso aqui, a Sacrato merece um prêmio por esse perfume. Isso aqui é perfeito. Perfeição em forma de perfume. Ó, não tem como falar, né? O Vodka Limited Edition. Tá? Gente, esse perfume aqui, pra mim, é o melhor da Paris Elysées. Tá? Então, ó. Tirar a capinha aqui. Nossa, bagunça! Fazer. Então, Vodka Limited Edition, que é inspirado aí no perfume Green Irish Tweed, da Creed. Misturado com um pouco do Davidoff Cool Water. Gente, um perfumaço. Mesmo sendo Paris Elysées, ele vai fixar aí fácil, de 6 horas, 7 horas na sua pele. Uma fixação muito boa. Vai projetar por mais de uma hora, quase chegando a duas horas, um perfumasco. Paguei 42 reais, gente. Então, pelo amor de Deus, acho que vale muito a pena, tá? Outro. Esse aqui é mais difícil de achar. Mas é o Legacy. Ou Legacy. Esse aqui é o perfume de Armaf, inspirado... Vamos lá, vamos sair. Inspirado, então, no Platinum Egoish de Chanel. Gente, o perfume delicioso. Agrada aí 100% das pessoas. Acho que vale muito a pena conhecer esse perfume. Esse aqui, gente. Ah, esse é a perfeição. Esse é a perfeição. O L'Homme Ideal Cologne, de Guerlain. Perfume cítrico com uma nota de amêndoa, gente. Deliciosa. Ele só peca um pouco em performance. Olha que frasco maravilhoso. Ele só peca em performance. Tá tanto pesadono. Frasco muito pesado. Ele vai fixar aí, estourando cinco horas na pele. É um perfume que hoje tá bem caro. Acho que tá em torno dos 800 reais esse perfume. Só que pelo cheiro ele vale. Pela performance não. Tá? Perfumaço. Delicioso. Deixa eu ver aqui. Dolce & Gabbana, The One. Dá pra utilizar no trabalho? Com certeza. É. Você que é chique demais. Eu tenho que fazer a resenha desse perfume. O The One. Perfume talvez um dos mais sexys que existe em toda perfumaria. Acho que é um perfume aí que combina muito bem com um traje um pouco mais esporte fino a social. Tá? Trabalho é um perfumaço. Esse aqui, esse frasco, tem quantos ml? 150 ml, né? Grandão. Não é um perfume barato, mas acho que quem pode, pode. Quem não pode, vai no contratipo. Não tem problema nenhum. Tá, gente? Os perfumes de Elvis. Eu acho que, ó... O The Rock. O Let's Rock, né? É um perfume que dá pra utilizar também em ambientes climatizados. Acho que é um perfume que, pro trabalho também, vai muito bem. Perfumaça aí, ó. Os outros é um pouco mais doce. Eu acho que vai mais pra saídas. O Britons, da Adele, gente. Isso aqui foi uma surpresa pra mim, né? Que eu recebi recentemente. Tem uma semana. Duas, não lembro agora. O Britons é inspirado no Tabarom Milesim, da Creed. Um perfume delicioso. Tem a abertura mais fresca. Um amadeirado confortável. Um leve salgadinho aí do Ambergris. Um perfumaço. Nossa, gente. Minha cama tá virando bagunça. Ó, da Tera, gente. Tera nunca me mandou nada. Eu só compro deles. Vocês podiam até me mandar. Lussac é inspirado em nenhum perfume, mas, óbvio, ele é uma... Inspirado aí no Allure Home Edition Blanche. Tá? Só que um pouco com o amadeirado mais forte, com o cítrico mais forte. É, Lussac é muito bom. Então, vamos ver aqui. Da Valentino Viegas. Cadê? Cadê? O... Isso aqui. Gente, é o meu favorito da Valentino Viegas para o trabalho. Tá bom? Aqui, ó. Vetiver Absoluto. Gente, o Vetiver Absoluto é inspirado no Grey Vetiver de Tom Ford. Gente, esse perfume aqui, vou te falar, ele é fora do comum. É delicioso. Olha lá. Gente, pra quem tem mais de 300 perfumes, ter utilizado isso aqui não é pra qualquer um, né? É um perfume que eu amo, amo, amo. É um amadeirado que parece que é... Ele chega a ser seco, arrancar até a água da sua boca. Tanto que ele é seco. É uma obra-prima, gente. Isso aqui, pra mim, é o mais top pro trabalho. Se precisasse ter só um perfume, eu acho que seria... Tem que ainda testar, mas seria um dos três que eu levaria, se precisasse ter somente um perfume. Super versátil. Dá no calor, dá em qualquer momento. Aqui nós temos, ó, o Jazzmaster. Não, não dá pra usar no trabalho, né? Cadê? Acu de Jó, inspirado no Jorge Armani. Rom. Perfumace também, isso aqui. Para o trabalho, gente. Vai demais. E cadê, cadê? O Legacy. Gente, o Legacy, esse aqui também, pro trabalho, eu acho que vai muito bem. É inspirado no Elysium de Roja Dolph. Um perfume super versátil. Vai no calor, vai no frio, vai em qualquer momento. Um perfume delicioso e que fixa e projeta bem mais que o original. Que, infelizmente, fixa aí quatro horas o original. O Legacy fixa aí em torno de umas seis, sete horas na minha pele. Então, eu acho que vale bastante. Aqui, ó. Da Lab 8. O Odmiak, inspirado no Load Sape Rom. De Eyssey Miyake. Gente, esse perfume, ele é simplesmente perfeito. Um cítrico com a nota de Uzu. Que é tipo um limão oriental, levemente amarguinho, gente. Azedinho, né? Amargo, azedinho. Gostoso. Para os Roots, né? De plantão. Wood Green. Que é inspirado no Polo Verde. Tá? O Polo Verde tá aqui. Então, eu já falo, ó. Perfuma também. Para quem é raiz, que gosta de passar a sensação máscula. Esse perfume é delicioso, gente. É a perfeição da Polo. Nos dias de hoje, muitos não gostam mais. Estão acostumados com fragrâncias mais leves, mais docinhas. Mas, esses dois aqui vão bem demais, tá? Se você usa terno e gravata para trabalho, gente. O Dior Home Intense é um perfumaço. Só usemos duas vezes, três vezes para o trabalho. Eu gosto de utilizar em eventos, né? Perfume aí de Christian Dior. Delicioso. Só o frasco dele já mostra, né? Que perfume lindo, gente. É um perfume com a nota de íris muito intensa. Tá super chique de um homem diferenciado. Tá? Isso aqui não é para qualquer um. O famoso perfume metrosexual, né? Dá para utilizar o Veros, que é inspirado no Versace Eros, né? Mas, se você for mais jovial, dá para utilizar. Tá? Mas, eu iria, ó... Da primarcial, Dior Sport. Dior Sport, inspirado no Dior Home Sport. Cadê? Inspirado no Dior Home Sport. Dior Sport. Ou seja, tem aquele limãozinho com aquele leve amadeirado. Delicioso. Acho que vale muito a pena conhecer. Gente, vamos guardar certinho. Imagino que eu vou ter que ficar agora à noite arrumando essa gaveta. Mas, eu acho que é legal. O Terre Aux, da primarcial, também inspirado no Terre Dermes. Gente, esse perfume ficou muito, mas muito bom mesmo. O H24, né? Deles também ficou muito bom. Eu não lembro agora o nome. O H24 tem a resenha no canal. Mas, o Antifrágil, gente, ele é top das galáxias, gente. O Antifrágil da primarcial. Ele é um perfume que vai ter essa sensação mais fresca, levemente especiado. Com leve similaridade com o polo azul. Muito bom. Mas, gente. Esse aqui eu vou te falar, viu? O Forscher teve a resenha há uns três dias, eu acho. Forscher, inspirado no Mont Blanc Explorer. É um perfume, assim, maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Ficou muito semelhante. E, para o trabalho, é o perfume que tem cheio de trabalho. Tá? Agora, da Parfum, gente. Ixi, eu levei. Da Parfum. Ah, não. Eu acho que é da Parfum. Eu deixei aqui em cima que eu vou... Não. O que eu fiz? Eu acho que eu deixei lá na sala. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Ah, não. Deixa eu ver, gente. Não. Onde que eu deixei? Não está. Acho que está lá na sala. Acho que eu ia gravar alguma coisa com eles. Ficou lá na sala. Tá? Ficou lá na sala. Então, não dá para falar da Parfum. Sim, para mostrar. Mas o Dio Cologne, né? Inspirado no Dior Homme Cologne. Aquele limãozinho delicioso, geladinho. Italian Blue, gente. É perfeito também para o trabalho. E o Profundo. Profundo, inspirado no Acodejó Profundo. Vamos ver aqui, gente. Nossa, olha. Eu não trouxe aqui, mas... Esse aqui é o mestre dos trabalhos, né? Da asa. O Hacivá de Nishane. Então, da asa. Ele, para mim, é o mais bem feito do Hacivá. Ah, não. O da Parfum está aqui, ó. Então... Esse aqui é o... Ih, não tem a identificação? Aí de ladinho, ó. Profundo. Já usei bastante. Gostoso, por caramba. O... Aqui é o mais... Ó, o Italian Blue, que é o Italian Zest, né? Da Thierry Mugler. Perfumaço. E... Da Parfum aqui, o Dio Cologne. Dior Homme Cologne. Também já usei bastante. Eu amo esse perfume aqui, ó. Principalmente no final de semana. Tá? Gente... Aqui eu vou te contar, viu? É... Se você gosta da nota de rosa, até pro trabalho, eu amo trabalhar usando esse perfume aqui, ó. Fica aquela nota de rosa sempre bem intensa. Isso aqui, perfume da Viking Brand, é um perfume delicioso. Tá? O Homo Donore me lembra, sabe o quê? Esse perfume vai me lembrar aí o... Ele me lembra o Sage Insignia. É um perfume hoje muito difícil de achar. E ele me lembra muito, 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 muito. Gente, isso aqui é um perfume que valeria fácil, fácil, fácil. Essa é na gringa, é de 600, 700 reais. E eu não sei quanto que é o valor. Mas não é nem... Acho que não deve ser 280 reais. Ou menos. Às vezes é até mesmo. Não lembro agora o valor. Mas é um perfume que valeria fácil. Fácil aí, 600, 700 reais. Tá bom? Gente, tem umas... Esse aqui, ó. Da Pimã, chegou pra mim. Parece o Invictus. Esse aqui não... Né? Ele tem uma abertura forte, parecendo um polo verde. Mas depois fica um cravo gostosinho. Mais aqui, ó. Pro trabalho, Colônia Ventes. Da In The Box. Muito bom pro trabalho. Muito bom mesmo. É... Lord Town, não. E o Versus Pour Homo. Gente, o Versus Pour Homo é o perfume do trabalhador, né? Acho que... Que vai agradar fácil. Vamos ver aqui se eu consigo sair. Ó. É um perfume que também eu já utilizei bastante. Da In The Box. Versus Pour Homo. É um perfume para o seu trabalho. Ou seja, o pós-carnaval. O dia de trabalhar. Ou... Esse, pra mim, é perfeito. O Polo Colônia Intense. Não, é o Polo Verde. Ah, o Polo Colônia Intense. Muito... Pra mim, nem parece, gente. O Polo Verde. Tá? É um perfume verde. Super agradável. O único que não dá pro trabalho, não. Vamos ver os nacionais aqui pra gente fechar. Ah... Essencial Intenso. Gente, muito gostoso. Tá? O Essencial Intenso. Um perfumaço. Perfumaço. É... Tem... Tem cheiro de trabalho. Tá? Essencial Intenso. Ah... Vamos ver aqui. Essencial Wood, não. O Botica Dark Mint, dá pra usar. Mas o que eu queria mostrar, que eu gosto também. Isso aqui é da O Boticário. Horizonte, tá? É... Um perfume chipre. Delicioso. Tá? Horizonte. Ele é um... Como se fosse um perfume verde. Com leve toque. Retro, mas moderno. Não é... Assim, ele não é moderno nem retrô. Sabe? É um perfume que fica aí no meio termo. Eu acho que vale muito a pena conhecer esse perfume. Eu amo, 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 amo de paixão. Ah, só mostrar aqui. Da Ciclo Cosméticos. Dá pra utilizar o Jet, que parece o Davidoff Water. E o Kemper, também. É da Ciclo Cosméticos, da linha... Iman. Tá? Eu acho que é um perfume que também vai demais no trabalho. Ahn... Quer ver? Esses dois aqui, ó. Da Lanvi. O Falling Water. A cabeça que merece abrir. É, Falling Water. Olha que frasco lindo. Falling Water. Delicioso esse perfume. Perfume e o... Perfume... 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 Nacional... Delicioso. Despegado aqui. Tem resenha dos dois também no canal. Acho que vale a pena você conferir. Ahn... Não poderia deixar, gente. Os dois da Sapiente, que eu amo para o trabalho. Ó. Que... O Lemonice. É um perfumaço. Tá? Lemonice. Para mim, um perfume cítrico nacional, talvez o mais gostoso. E a Balval é o madeirado super confortável. Um cedro delicioso. É esse perfume aqui vale muito a pena. Eu quero transformá-lo em frasco em breve. Ahn... Aqui dá... Estúdio Olfativo. Tigre Ali. Dá para você utilizar aí como... Ahn... Perfume de trabalho. O Pantanal, gente. Essas notas verdeadas com leve... Ahn... Como diz? Um leve mentolado. Delicioso. Invictus. O... Menwood, que é o... Perfume Bulgari... Wood, alguma coisa. Esqueci. Lembro agora. Tropical. Delicioso. Everyday. Não dá para usar? Dá, mas eu não... O que eu indicaria era o Tigre Ali. Ahn... O Pantanal. E o Menwood. Seriam os... Principais aí. Gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse... Dessa bagunça aqui, mas... Para você... Ter algumas ideias para o seu... Pós-carnaval. Ou seja, o seu trabalho. Tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.